Sabe da responsabilidade, entrou na liderança Precisa fazer um bom tempo pra continuar liderando Vambora competidora de Sete Lagoas Vem Flávia Dutra, Flávia Dutra Partiu pra Silma, vambora Flávia Dutra Conduziu muito bem no primeiro tambor Virou muito rente, ganhou tempo na virada Segundo tambor também muito bem executado A chance de ser campeã após o contorno do terceiro Vamos aplaudindo, competidora de Sete Lagoas Tempo Pode aplaudir 16.054